Tem muita gente reclamando da vida, falando isso não é pra mim, eu não vou conseguir. A pessoa, ela realmente coloca negatividade para a sua mente, para o seu cérebro. Então, meu amigo, faça acontecer, saia da sua zona de conforto, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. Se inscreva em nosso canal, compartilha e comenta logo aqui abaixo. Tem gostado dos nossos vídeos motivacionais? E não se esqueça também, segunda e terça, às 18 horas, sempre um vídeo impactante que irá mudar a sua vida. Até mais!